Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 45ª reunião PUC-ordinária da diretoria. Temos coro por horas de quatro diretor, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 44ª reunião PUC-ordinária e a 15ª extraordinária. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovadas as duas atas das reuniões e solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Informando que a partir da reunião de hoje, nós passaremos a fazer uma inversão da ordem de julgamento, de forma que o bloco será julgado no início da reunião e tão logo julgado, nós já daremos início à instrução do processo para publicar-se para assinatura e publicação, agilizando aí a transparência que a ANEL tem dado a seus atos decorrentes de reunião pública. Então, depois do julgamento do bloco, a ordem que foi aprovada pelo diretor-geral são dos itens 1, 2, 6, 12, 17 e na sequência os itens 5, 7 e 13. Informa também que o item de número 9 foi retirado de pauta. Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 15 a 21, exceto o item 17, que houve um pedido de destaque com sustentação oral, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados no bloco desta reunião, conforme dispõe a norma organizacional número 18 da ANEL. Informa que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, o dia 25 de novembro. Bem, Davos, tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, é submeto à votação, então, o bloco, compreendido os itens 15 a 21, exceto o 17, que foi destacado. Então, em votação, o bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes no bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pelos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco.